Olá pessoal, aqui é o Rafael Bernat, para algumas dicas práticas de como usar, postar no TechNet Wiki. TechNet Wiki é um site legal, é um wiki que permite colaboração fácil de artigos técnicos, pelo próprio conceito de wiki, muito interessante. Ainda não temos uma versão em português, mas estamos criando um padrão, usando a tag PTBR, sempre nos anúncios, nos posts, que sempre está fazendo ficar em primeiro lá, na nuvem de hashtag. Vocês vão ver aqui na página inicial que o PTBR está sempre grandão, português Brasil, o PTBR está sempre lá em cima. Só que é o seguinte, também não adianta, o que eu estou vendo, é uma massa de gente postando sem zelo pela formatação, pelo autoentendimento do artigo. Bom, vamos lá, vou pegar aqui um artigo que eu trabalhei em cima, que eu gosto de fazer muita edição e revisão de artigos. O que acontece? Que eu acho um exemplo de um artigo que foi, tem um bom conteúdo técnico, só que foi mal colocado, não dá para entender direito, ficou muito apresentado. Mas, se você está assistindo agora e ainda nunca postou no TechNet Wiki, não vai desprezar o nosso amigo aqui que fez isso, porque ele já fez outros artigos muito bons. Só estou pegando o artigo dele de exemplo, porque foi um que eu fiz e revisei. O que ele quis colocar aqui? Ele quis dizer que isso aqui é um tutorial para como criar um disco personalizado, uma imagem personalizada do Windows 7. O que ele quis dizer com isso? Ele quis fazer um tutorial técnico, rápido e prático, de data ao ponto, sobre pegar uma máquina de modelo, instalar alguns programas e a partir dessa instalação montar um DVD do Windows 7 que você vai poder ter personalizado para as próximas instalações. O título não era esse, porque eu não consegui reproduzir o título antigo. O título era Disco Personalizado Windows AIK. Não estava dando a entender. A primeira coisa que eu troquei foi o título. Ok. E ele discorreu aqui, no post, de uma forma muito rápida, de uma forma pouco didática. A parte técnica tem um baseamento legal, você vê que ele entende o que ele está falando, só que ele não conseguiu ser didático. Como é que eu comecei a trabalhar nesse artigo? Pronto. Primeiro, a gente tem que deixar claro para quem vai ser SAWIC qual é o seu objetivo no artigo. O objetivo do artigo dele era montar um disco personalizado do Windows 7. Então, eu deixei isso bem claro no título. Mas, sempre que deixar claro aqui também, a forma de tópicos. A pessoa olhou o teu post, ele vai ver, ah, não, esse disco, com esse post, eu vou conseguir fazer isso. E o que eu vou precisar? Aí, ele listou até, listou aqui, mas não explicou o que é A e K, não falou onde pode baixar, não falou o que é P.E., não falou o que é K mais GX. Ele entende do assunto, entende muito bem, só que tem que tratar a pessoa que vai ler a wiki como um usuário iniciante. Cada um está numa etapa diferente do aprendizado. Você não pode nem desprezar os que sabem mais, nem os que sabem menos. Então, não cabe num artigo desse explicar aqui três palavras do que é o A e K, o Windows Automated Stabilization Kit. Porém, você pode botar um link, um hyperlink, para as pessoas que não entendem e onde possa baixar. Assim, você não incomoda quem já sabe e você não constrange quem não sabe. A pessoa vai ter que fazer uma pesquisa em cima do seu post para saber usá-lo. Depois, tem que ficar bem claro onde cada etapa é executada e como. Para ter um objetivo, por exemplo, aqui ele misturou o que tem que ser feito no computador do técnico com o que tem que ser feito no computador de origem e destino. Ficou meio confuso. E por não explicar qual a função dos produtos, também ficou confuso o que seria a função do Windows PE. Finalizando, ele conseguiu fazer um bom entendimento aqui do artigo. Porém, o início e o meio ficou confuso para quem não está ambientado com a solução. Bom, aqui é o artigo antigo. Como é que ficou? Ficou assim. O mesmo artigo. Você vê, tem o tópico, o objetivo do guia é... Está aqui o objetivo claro, fácil. Para isso, para esse objetivo, o que você vai precisar? Listados, detalhes de todas as ferramentas que você usa, onde você pega, links da própria Microsoft. Aqui uma pequena instrução. E aqui nesse link, uma instrução de como fazer isso. TVD do Windows PE mais MGX. Aqui está a instrução. A restante da instrução do Windows PE e MGX já está aqui no IK. Esse texto é até menorzinho, mas eu preferi deixar três linhas, que eu acho que não incomoda. máquina modelo, máquina do técnico, enfim, ficou claro o que você vai precisar. Agora, aqui, a separação. Começou o tutorial. Então, eles já sabem que isso aqui é preparação, isso aqui é o início, já começou. E definindo onde vai ser feito cada etapa. na máquina do técnico, na máquina modelo e na máquina do técnico novamente. Por quê? Eles sabem que o primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. E, quando for inserido novas tecnologias, citar também elas. Windows SIM, tem que clicar, tem que deixar o link para saber onde. Aqui está uma explicação, mas aqui está, mais detalhes técnicos. Arquivo de catálogo, o arquivo de catálogo é listado aqui também, por isso que eu não botei nada aqui, porque ele já está aqui e já está explicado. Ok? E no finalzinho, coloquei alguns links para quem tiver interesse, que ele tinha citado um bom exemplo de arquivo de, automatizando o arquivo de respostas, coloquei os postos do próprio Cooperat, sobre como fazer o procedimento. Um amigo meu, que se lembra do Leonardo Coco, até colocou as tags, deu uma melhorada nas tags. O bom do Wiki é isso, que cada um ajuda um pouquinho. Enfim, ficou um tutorial fácil de entender. Aproveitamos bastante o conteúdo do Daniel, ok? E colocamos uma visão didática no negócio, meio que quase pedagógica, porque a pessoa consegue evoluir. Então, de um artigo texto puro, plain text, separado por tabulações e entries, ficou bem mais apresentável assim, a pessoa vai se sentir fácil, vai achar tranquilo de fazer o artigo aqui. E como é que você faz para postar os seus anúncios, os seus posts, os seus tutoriais? É só logar no Tecnet Week e procurar a melhor sessão para você fazer isso. Você pode ver aqui, Tecnet Articles, como criar um disco personalizado. E se você clicar na página inicial, e clicar em PTBR, você vai ver onde o pessoal está colocando. Se você não achar um local que você ache interessante, o seu artigo está, você pode colocar em outra página. Você pode criar uma sessão, você pode criar uma categoria. Vamos ver aqui, vamos pegar aqui. Olha, eu achei isso aqui legal. Ele está falando da mudança. Aí você vê aqui, Tecnet Articles, direto. A maioria coloca direto, mas tem subitens aqui que você pode aproveitar. O legal é que você faça sempre uns artigos claros, fáceis, com um monte de material de referência como uma boa week deve ser. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos contribuir para que a comunidade TI do Brasil possa evoluir cada vez mais.